Oi gente, e aí pessoal? Vamos lá com mais uma agenda. Bom pessoal, acontece nesse sábado, dia 31, lá no Estado da República, o Drops Rola Pedra. É a 13ª edição do festival e abre a temporada com banda de Rockabilly. Participam as faulistanas Annie Paul Trill e Crazy Legs, e os brasileiros Dinamites, Sapato Bicolones e Cabaré Zumbi. E além disso, ainda tem o DJ Carioca Tony Hawk. As apresentações começam a partir das 7 da noite, e o melhor é que a entrada é franca, é só chegar lá. Se pira, né? Que a turma chegou lá. Já tô aqui falando lá. Vocês podem conferir nesse final de semana a amostra do filme livre, que fica em cartaz até o dia 13 de abril, lá no CCDB. O evento reúne a melhor reprodução audiovisual independente do Brasil, e teve 801 filmes inscritos, tá filme pra caramba, né? É de graça e tem sessões em vários horários. E esse é o primeiro fim de semana da exposição Daquilo Que Me Habita. Ela vai trazer pro CCBB oito intervenções artísticas. As obras vão estar expostas durante quase dois meses em espaços não usuais do CCBB. Ou seja, fora das galerias e dos espaços específicos para montagem de exposição. A amostra fica até o dia 13 de maio, e é de graça, né? Lembrando que a editação é das 9 da manhã às 9 da noite. E é por isso, gente. A gente tá aqui, né? Essa foi a nossa gira dessa semana. A gente espera que vocês aproveitem o fim de semana. Seguiram então, muito. Tchau, tchau. É por causa dele. Tchau, 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 tchau.